Música Queridos amados amigos, eu sou o Alessandro Santana por meio da TV Cívica, estou aqui no bairro do Lindo Parque, bem ao lado do colégio municipal Amaral Peixoto, onde comumente os moradores costumam jogar lixo, entulho aqui do lado. Olha só o que eu encontrei aqui, uma bíblia jogada fora. Gente, eu acho uma tremenda de uma sacanagem, para não dizer outra coisa, o que fizeram? Em vez de pegar isso aqui, que querendo ou não é o livro sagrado, e dar para alguém, para alguma instituição, dar para um asilo, para um bazar, para um vizinho, alguém que precise agora no momento de ler uma palavra de fé e de esperança que seja contida aqui nesse texto sagrado, pegar a bíblia e jogar fora. Cara, está certo que isso pode ser até de alguém que já morreu, que já faleceu, não sei, mas... Poxa, isso daqui é algo que não pode deixar de circular, gente. E olha que a bíblia está novinha, está em perfeito estado. O que me deixa mais triste é ver isso. Muitas pessoas, que agora com esse período de crise econômica, talvez nem tenham condição de adquirir um exemplar desse, podem simplesmente ter acesso, poderiam ter acesso a esse material, que é um manual de vida, é um manual de fé, de esperança, da verdade. E a própria palavra mesmo diz, é a própria bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está aqui, está contida aqui. Aqui está a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, conforme os ensinamentos cristãos mais ortodoxos e tradicionais. Então, é inadmissível a gente ver um livro desse jogado fora. Eu vou levar comigo, vou doar para alguém que precise. Porque com certeza muita gente está precisando ouvir o que Deus tem a dizer a corações carentes, aflitos e oprimidos, que está contido através desse livro aqui, está contido nesse livro. Ah, gente. Seu amigo Alessandro Santana, por meio da TV Cívica, entristecido com esse achado, em um local inapropriado, mas com certeza Deus há de me direcionar a pessoas para quem, alguma pessoa para a qual essa bíblia vai ter com certeza muita serventia e muita utilidade.